Música Por ser banda de escola, cada ano teremos recomeçar todo ano. Agradecemos a Deus e o nosso arquiteto maior, que tem nominado a nossa estrada. Mesmo quando o ladro escuro trouxe a sombria do nosso rumo à vitória. João Carimé, em julgamento! Agradecemos a Deus! João Carimé, em julgamento! Agradecemos a Deus! Agradecemos a Deus! Viva! 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 Agradecemos a Deus! Viva! 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 Vamos lá! 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 Vamos lá!